O Pisme Show está de volta. No último episódio tivemos uma grande disputa entre os cinco competidores, que terminou com a liderança de Maria Fernanda. Fortes emoções chegando na segunda parte do Pisme Show. É com você, Lívia. E agora vamos para a questão de número 4. Pela primeira vez na história, as Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas, devido à Covid-19. Quais edições que foram canceladas, que não houve Olimpíadas? Vamos ver em quais edições. Letra A. Berlim, 1916. Tóquio, 1940. Londres, 1944. Letra B. Berlim, 1916. Paris, 1940. Londres, 1944. Letra C. Antuérpia, 1920. Berlim, 1936. Londres, 1948. Letra D. Estocolmo, 1912. Antuérpia, 1920. Berlim, 1936. Letra E. Tóquio, 1916. Londres, 1940. Berlim, 1944. Letra C. Antuérpia, 1920. Berlim, 1936. Londres, 1948. Letra A. Berlim, 1916. Tóquio, 1940. Londres, 1944. Letra B. Berlim, 1916. Paris, 1940. Londres, 1944. Estocolmo, 1912. Antuérpia, 1920. Berlim, 1936. Letra B. Berlim, Paris, Londres. A resposta correta é letra A. Berlim, 1916. Tóquio, 1940. E Londres, 1944. Questão de número 5 agora. Qual o país mais novo no mundo? Letra A, Timor-Leste? Letra B, Kosovo? Letra C, Monte Negro? Letra D, Sudão do Sul? Ou letra E, Palau? Letra D, Sudão do Sul. Letra D, Sudão do Sul. Letra D, Sudão do Sul. Letra B, Kosovo. B. A resposta correta é letra D, Sudão do Sul. Agora a questão de número 6. Quem são a atriz e o ator com mais indicações ao Oscar? Letra A, Katerine, Happy Bernie e Jack Nixon. Letra B, Meryl Streep e Spence e Tracy. Letra C, Meryl Streep e Jack Nixon. Letra D, Katerine, Happy Bernie e Malon Brando? Ou letra E, Meryl Streep e Al Pacino? Letra E, Meryl Streep e Al Pacino. Letra C, Meryl Streep e Jack Nixon. Letra A, Katerine, Happy Bernie e Jack Nixon. O que é isso? Letra B, Meryl Streep e Spencer Triggs. Letra C. Quem será a letra C? Meryl Streep e Jack Nixon ganharam mais aí indicações ao Oscar. A segunda parte foi eletrizante. Mariana assume a liderança com 50 pontos, seguida por Maria Fernanda, com 40 pontos. Paula faz 20 pontos e segue firme na disputa. Letícia tem 10 pontos e ainda tem chances. Nicolas segue sem pontuar. Não perca a última parte do Pisme Show.